Maneiro pau do mestre Raimundo, diretamente para todo o Brasil Olha o maneiro pau do mestre Raimundo, que coisa bonita Olha a galera Toda a galera aqui Maneiro pau do mestre Raimundo, do mestre Raimundo, para todo o Brasil Seu nome é Vigolim, e o apelido é Lampião Acorda, Maria é bonita Levanta e vem fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Que o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Acorda, Maria é bonita Levanta e vem fazer o café Que o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Que o dia já vem raiando E a polícia já está de pé Agacha os homens Levanta os homens Levanta os homens Levanta as mulheres Levanta os homens Levanta os homens Levanta os homens